A escola onde os professores fazem a diferença. Eles estimulam os estudantes, inventam projetos de música, cinema, artes e conseguem resultados que surpreendem. A violência que explode nas escolas brasileiras e que aterroriza servidores pode ter como uma das causas a rebeldia dos jovens. O Brasil é o quarto país do mundo em homicídio de jovens abaixo de 19 anos. E a gente sabe por quê? Eles não respeitam a autoridade, eles não respeitam as pessoas, eles não respeitam os limites. E quem não respeita limite acaba se dando muito mal, inclusive pagando com a própria vida. Para mudar a realidade, o promotor criou um programa e levou pai e mãe para a sala de aula. O que é que esse programa faz? Sujou? Limpou? Quebrou? Conserta? Subtraiu? Devolve? São práticas que nós deveríamos ter como naturais e não como punição. E é por isso então que nós nominamos a essas práticas de pai e mãe. Prática de ação educacional, que é uma forma de punição, de reparação do mal praticado. E a mãe é uma manutenção ambiental escolar, que é uma ação espontânea para a cultura da preservação. O promotor da 27ª Vara da Infância e Juventude decidiu dar um basta também na delinquência no ambiente educacional. Levou a promotoria para dentro da escola. O foco da ação foram atos de vandalismo e violência. Apesar de ser uma resposta disciplinar, os pais são trazidos para a escola e eles vão usar do poder familiar do artigo 1634 do Código Civil para exigir sim aí do filho que ele repare o dano. Ou isso, ou então vamos ler como um ato infracional e eu mando isso para uma delegacia. Agora, eu pergunto para todo mundo, você quer resolver isso na delegacia ou na escola? Todo mundo prefere resolver na escola. O PROCEV, que é um programa para conciliar e prevenir a evasão e violência escolar, deu certo. Deixou o professor livre para cumprir o papel dele. Para que eu resolva o conflito entre o Guinho e o Zezinho, eu paro toda a aula. Eu prejudico 30 alunos para resolver um conflito entre dois. Vamos avaliar por que eles estão assim, mas eu não vou impedir os outros 30 de continuar recebendo aquela aula. O professor, no final disso, se sente realizado porque ele cumpriu com o seu papel de professor e nós ensinamos aquele grupo a respeitar aquela autoridade. O programa pode ganhar alcance nacional. Só depende da mobilização de escolas Brasil afora. Se eu não tenho um promotor interessado, mas eu tenho um secretário de educação ou um diretor de escola, é o que basta. Já aconteceu, eu saí de Campo Grande, na cidade de Guarani, interior de Minas Gerais, uma cidade que tem 9 mil habitantes. Uma diretora de escola me achou e disse, o senhor viria atender a minha escola? Não tem promotor na cidade, não tem juiz. Sim, e fui. O Procebe virou lei municipal em Campo Grande. As câmaras municipais do Estado devem aprovar o regimento de reparação de danos também nos demais municípios. Agora, o repórter Tiago Nolasco mostra uma outra iniciativa que afastou de uma escola em Brasília a violência e o uso de drogas. Aprender Nem sempre esse era o objetivo dos alunos que vinham para essa escola da rede pública no Distrito Federal. A Francis Mar Moreira, coordenadora regional de ensino, conta que a escola vermelha era a mais complicada de todas as 32 sobre a responsabilidade dela. Era complicada aqui, era conhecida como a escola da droga, a escola da violência. Os pais, eu como moradora da comunidade, os pais e diretora de uma escola que mandava os alunos para cá, muitos pais não queriam encaminhar os filhos para cá por causa da má fama da escola vermelha. E os profissionais enfrentavam uma barra. Nós tínhamos problemas sim, porque os profissionais da educação, eles se sentiam meio que acuados aqui, porque nós já tivemos casos de agressões físicas, verbais, contra esses profissionais. Um detalhe bem interessante da escola é que até 2013, praticamente toda semana tinha casos de violência aqui. agressão entre alunos, intimidação ao professor, casos também de tráfico de drogas, né, professor? E também acabavam sendo encontradas armas brancas, como facas, com alunos. Hoje, tudo isso mudou, né, professor? E com que frequência que vocês registram aqui algum caso desse tipo de... algum tipo de infração, vamos dizer assim? Atualmente, os problemas, eles estão se concentrando muito mais do lado de fora, né? Do lado de dentro, praticamente, nós não conseguimos zerar, né? Até foi difícil zerar, né? Exatamente. Mas, assim, a diminuição, ela é visível e foi bastante... E isso se refletiu na procura pela escola antes? A procura era menor e agora é bem maior? Sim, há um fato curioso. Eu me lembro que ficava sabendo que alguns pais faziam reuniões e abaixo-assinado para não trazerem seus filhos para cá. A professora Leda, escritora e pesquisadora, explica o que tem sido feito por escolas que conseguem um ambiente favorável para a educação. Ela acompanhou o dia a dia de uma que não tem nenhum problema com violência e onde os profissionais se sentem estimulados. A escola tem uma dinâmica muito clara de trabalhar a aprendizagem. E a aprendizagem do estudante não é responsável só o professor. A escola inteira trabalha junto com esse professor, ele não se sente sozinho. E a escola também consegue implicar os pais na aprendizagem dos alunos. Bom, mas voltando para a Escola Vermelha, a mudança se nota em vários espaços. Os alunos também confirmam que agora aqui é um bom lugar para estudar e aprender. Aqui é bom, né? As atividades aqui, boa. O professor tudo legal. Até os mais tímidos garantem. É legal. O programa de hoje termina agora, mas continue com a gente na internet. Reveja nossos programas em tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto